Hoje eu trouxe mais um vídeo de dicas pra vocês, isso mesmo, hoje eu vou mostrar mais uma vez pra vocês como eu preparo as minhas cutículas pra esmaltação sem usar o alicate, isso mesmo! Então, bora lá pra essas dicas de ouro, hein? Olá pessoal, tudo bom com vocês? Espero que sim, Márcia aqui mais uma vez com mais um vídeo pra vocês E hoje eu decidi mais uma vez trazer o vídeo pra vocês como eu preparo as minhas unhas e cutículas pra receber a esmaltação Pra quem não sabe ainda, eu não faço uso de alicate pra fazer a cutilagem já faz mais de dois anos, isso mesmo E já tem vídeo aqui no canal dando dica pra vocês como eu preparo as minhas cutículas Mas eu decidi mais uma vez renovar o vídeo mostrando pra vocês como eu preparo as minhas cutículas sem precisar usar o alicate E olha, se você também quer abandonar o alicate, fica comigo nesse vídeo que eu tenho certeza que essas dicas vão valer ouro pra você E você também vai conseguir aí abandonar o alicate E sem contar que pra você mesmo, assim como eu que faz as próprias unhas, é muito mais prático não usar o alicate pra fazer a cutilagem Então vamos começar a preparar aqui as minhas cutículas para afastar, isso mesmo Começo aplicando, vou usar o Amolex da Cora, isso mesmo que eu sou apaixonada Ele é amolecedor de cutículas, tá bom? Esse é o rosa mosqueta Eu aplico, já dou aquela espalhadinha em volta das cutículas Em seguida eu já borrifo a água e deixo por dois minutinhos, isso mesmo É maravilhoso, eu super indico esse amolecedor de cutículas da Cora Ele é maravilhoso E como vocês viram, agora eu vou deixar agir por dois minutinhos pra afastar a cutícula E pra afastar a cutícula eu vou usar a minha espátula de plástico Eu também já fiz vídeo aqui pra vocês mostrando, afastando as minhas cutículas com aqui O meu afastador de cutículas da Stalax, que é de inox Eu gosto dele também porque ele é bem redondinho Ele não agride a cutícula, tá bom? Isso é muito importante Mas principalmente pra você que está no início aí querendo abandonar o alicate Eu indico aqui o afastador de cutículas de plástico mesmo Pois ele é bem menos agressivo aí pras cutículas e mais fácil pra iniciante, tá bom? E como vocês viram, eu dei mais uma borrifadinha de água Em seguida eu já venho com a minha espátula Tirando a cutícula somente da unha Afastando ela da unha E vou colocando ela aí no lugarzinho onde ela tem que ficar Como vocês estão vendo no vídeo Eu dei uma aceleradinha, pois o vídeo ia ficar muito longo E eu queria trazer ele bem completo pra vocês Mas não precisa fazer esse momento com pressa, tá bom? Pois se você machucar a cutícula vai ser a mesma coisa que se você estivesse removendo ela Vai deixar aí uma porta de entrada aí pra fungos, bactérias, tá bom? E todos sabemos a importância das cutículas aí nas unhas Elas são a proteção das unhas Então quando nós fazemos a remoção delas Estamos tirando a proteção das unhas E isso pode causar sérios problemas, isso mesmo E olha, eu posso falar com toda certeza pra vocês Quando eu parei de remover as cutículas usando alicate As minhas unhas cresceram muito mais fortes Muito mais saudáveis Muito mais resistentes Bom, afastei todas as cutículas Agora eu já vou vir aqui borrifando água E já venho tirando o excesso aqui do produto do Amolex Das minhas cutículas Como vocês estão vendo aí no vídeo E olha já como ficou Ficou as minhas cutículas somente afastando Isso mesmo Esse é o primeiro passo aqui Que eu estou fazendo pra vocês Como afastar as cutículas Eu tiro elas somente da unha E deixo elas aí no lugarzinho Onde elas têm que ficar pra proteger as nossas unhas, tá bom? As minhas cutículas já estão regeneradas Pelo fato do tempo de eu ter parado aí De remover as cutículas usando alicate Mas às vezes acontece, olha Como vocês estão vendo no vídeo Aí uma cutícula se revoltar E querer aí apontar Calma que eu já vou mostrar pra vocês Como eu vou cuidar dessas cutículas Ainda eu nem fiz o processo ainda De esfoliação nem de hidratação Pra iniciar a esmaltação Calma que agora nós vamos pro segundo passo Pra regenerar essas cutículas ainda Antes de fazer a esfoliação Eu venho com o meu bastão da ex-escutelaria Fazendo a verificação Pra ver se ficou alguma cutícula ainda grudada nas unhas Pois isso na hora de fazer o contorno da esmaltação Vai me atrapalhar Então eu venho com o bastão da ex-escutelaria Fazendo a verificação Pois se ainda tiver alguma cutícula aqui Eu já pego de novo o afastador com amolecedor De cutículas e faço mais uma vez o processo Tá bom? Bom, já fiz a verificação Agora em seguida eu vou fazer a esfoliação das minhas cutículas Hoje eu vou usar da linha Sebo de Carneiro Da Nath Cosmética O esfoliante é hidratante Maravilhoso Que eu sou apaixonada Eu já até viciei nele Eu vou colocar aí uma pequena quantidade Em cada unha Como vocês estão vendo aí Em cada cutícula, né? Em seguida eu já vou espalhar Igual o amolecedor de cutícula Em seguida eu já vou molhar E vou começar a fazer aí A nossa esfoliação das cutículas E esse é o terceiro passo Que não pode ser pulado, tá bom? Principalmente você que tem vontade também De abandonar o alicate Pois a esfoliação ajuda muito aí A regeneração das cutículas Ajuda aí a remover aí peles mortas É maravilhoso E esse da Nath Cosmética Além de ser esfoliante Ele também já vai hidratando E pra fazer a esfoliação Como vocês estão vendo Eu estou usando uma escovinha De sobrancelha Isso mesmo Eu dou aquela molhadinha E em seguida eu já venho Com a minha escovinha E vou fazendo a esfoliação Como vocês estão vendo aí no vídeo Tem gente que tem o costume De falar que a esfoliação É pra afinar Na verdade se parar pra pensar A finalidade é essa mesmo Pois ela vai removendo Toda aí o processo aí De fazer aí a esfoliação É pra remover aí Todas as peles mortas Então acaba aqui fazendo aí A pele ficar mais aí Delicadinha Mais fininha E eu faço nas duas mãos Como vocês estão vendo aí no vídeo E eu faço nas duas mãos Bom, já fiz a esfoliação Das duas mãos Agora eu já venho aqui Borrifando água Pra tirar o excesso Aqui do produto Do esfoliante Das minhas cutículas Mas antes Como vocês estão vendo Ainda com a minha mão Com os meus próprios dedos Ainda vou fazendo Mais uma massagem Pois como eu falei Esse esfoliante Da Nath Cosmética Ele também é hidratante Então eu já aproveito Fazer esfoliação Nas minhas mãos Ele é maravilhoso Eu sou apaixonada Virou um vício Por aqui Esse esfoliante Da Nath Cosmética Da linha Sebo De carneiro De carneiro Bom, cutículas esfoliadas Aproveitei e esfoliei As minhas mãos Também E já estão Até hidratadas Pois como eu falei Esse esfoliante Da Nath Cosmética Ele também é hidratante Maravilhoso E olha já Como estão ficando As minhas cutículas Para ir receber Uma esmaltação Mas ainda Não chegou O momento De fazer esmaltação Calma E como eu falei Para vocês Quando a gente fala Abandonar o alicate É para não fazer Curtilagem Mas às vezes Acontece isso aqui Estão vendo Essa pelinha Essa cutícula Revoltada aqui Eu simplesmente Pego o alicate Eu vou lá E tiro somente Aquele corinho Aquela cutícula Que não vai mais Se regenerar E vai acabar Me atrapalhando Na hora de fazer Esmaltação Como vocês viram Eu tiro E já saio Do alicate Entenderam? Eu não fico Ali cutucando É artificialmente E isso é super normal Principalmente Se você For aí Iniciar O processo Para fazer A transição E parar De usar O alicate É super normal Novamente Eu pego Meu bastão Da Isis Cutelari Venho fazendo A verificação Pois ainda Também Acaba ficando O restinho De produtos Na área Da cutícula E também Acaba soltando Mais algum Corinho Daqui Algum corinho Dali Isso é super normal Tá bom? Mas olha A diferença Você fazer a cutilagem Usando o alicate E fazer o uso Do alicate Somente Para tirar Aquele corinho Ali Que vai incomodar E atrapalhar Você na hora De fazer a esmaltação Ou mesmo Aquele corinho Que não vai Mais se regenerar Igual esse Que eu fiz Aí o uso Do alicate E removi Para vocês Aqui também Na unha Do meu dedão Eu também Vou tirar Pois aqui Essa área É o O Gente Vocês não Tem noção Esse dedo Meu aqui Foi o que Deu mais trabalho Realmente Para me abandonar O alicate Pois eu tenho Muita cutícula É inacreditável Mas como vocês Podem ver Eu não fico Cutucando É tudo Artificialmente Eu só vou lá Tiro aquela Pelezinha Que vai me Atrapalhar Que vai me Incomodar Artificialmente Eu não Fico Cutucando Eu não Fico ali Forçando A retirada Da cutícula Como vocês Podem ver Não fica Nem marca Nem sinal Que eu usei O alicate Em algum momento Não é verdade? Agora nós vamos Começar com a Primeira hidratação Eu vou usar Esse hidratante Maravilhoso Da Anitta Ele é um hidratante Para as unhas Mas eu também Já aproveito Hidratar As cutículas Isso mesmo Ele ajuda No fortalecimento E no crescimento Das unhas E também Tem vitamina E Que ajuda No fortalecimento Das unhas E na hidratação Das cutículas Então essa é a minha Primeira hidratação Para fazer aí A cutilagem Antes de iniciar A esmaltação E como vocês Estão vendo É super fácil A aplicação Eu aplico E vou fazendo Aquela massagem Bem suavemente E eu deixo ele Até que ele Absorva tudo As unhas Absorvem E a cutícula Também Como vocês Vão ver No vídeo Olha o brilho Que esse hidratante Dá nas unhas É maravilhoso Eu super indico Para vocês Tá bom E olha como Já está ficando As minhas cutículas Para receber A esmaltação Em seguida Eu vou vir Com o serum Também Da Anitta Gente Maravilhoso Me ajudou muito A abandonar O alicate Pois ele Aqui Acelera O crescimento Das unhas E reduz O crescimento Das cutículas Vocês podem ver De tanto Que eu uso Que tá até acabando E como vocês Viram Eu aplico Uma pequena Quantidade Também Em seguida Eu venho Fazendo Também A massagem Para absorção Tanto nas unhas Quanto nas cutículas Esse serum Também É maravilhoso Eu super indico Para vocês E pronto As minhas cutículas E as minhas unhas Já estão preparadas Para receber Uma esmaltação Gente Eu sou apaixonada Por esse processo Pode parecer Que demora Mais Mas não demora Eu antes Quando usava O alicate Para fazer A remoção Das cutículas Quando eu fazia As minhas unhas Sozinhas Eu levava Uma hora e meia Duas horas Agora Sem usar o alicate Fazendo A preparação Do jeitinho Que vocês viram Aqui no vídeo Eu gasto Em torno De 40 minutos Então ficou Muito mais prático Eu sou apaixonada E eu não quero Nem saber Mais de fazer Cutilagem Usando o alicate E você Tá gostando Dessas dicas? E agora Eu vou mostrar Para vocês A importância De hidratar As cutículas Antes de iniciar A esmaltação Recapitulando Primeiro passo Amolecedor De cutículas E espátula De plástico Segundo passo Esfoliação Das cutículas Usando esfoliante E uma escovinha Também usei O bastão Da Isis Cutelaria E para hidratação Das unhas E da cutícula Eu usei Esses dois Aqui O serum E o hidratante Da Anitta E agora As minhas unhas E cutículas Já estão prontinhas Para receber Uma esmaltação Então vamos lá Eu vou usar Aqui esse kit Que eu já mostrei Para vocês O passo a passo De como usar Esse kit De blindagem Das unhas Naturais Da Blunt Hoje a intenção Não é mostrar ele Mas tem vídeo Aqui no canal A cor que eu escolhi É o desejo Da Risque E como eu falei Agora eu vou mostrar Para vocês A importância De hidratar As cutículas Na hora Aqui de fazer A esmaltação Desde a primeira Camada De esmaltes Eu sempre dou Dica para vocês Eu já venho Fazendo contorno Mas reparem Em como eu faço O contorno Como é muito mais prático O bastão Ele desliza Na cutícula Gente Olha como é Super mais prático Pois as cutículas Estão hidratadas Tá aí Um dos processos Mais importantes Que eu sempre falo Para quem quer Abandonar o alicate É a hidratação Das cutículas Na preparação Também Eu faço a hidratação Na preparação E na finalização E claro Também tem As hidratação Que eu faço Durante o dia Os cuidados diários Que inclusive Já tem dica Aqui no canal Também Se você ainda Não viu Corre lá Vou deixar o link Para vocês Aqui no final Do vídeo Da playlist Da dica Somente De cutículas E agora Vamos para A segunda Camada E novamente Como vocês Podem ver Eu já Venho Fazendo Contorno Também Com o bastão Da Isis Cutelaria Gente Não tenho Explicação Para falar Para vocês Esse momento Eu sou Apaixonada Porque além Do contorno Ficar perfeito O bastão Ele desliza Porque a cutícula Está super hidratada E na hora E na hora De fazer A limpeza Do excesso Da esmaltação Fica muito Mais fácil Eu sou Apaixonada Nesse processo E eu sempre Dou dicas Para vocês Aqui Bom E eu já Fiz aqui A esmaltação Nas duas unhas E vamos ver Como ficou A finalização Dessa esmaltação E eu vou dar Mais uma dica Para vocês Nesse vídeo Eu só finalizo Esmaltação Vermelha Usando o verniz Intensificador De vermelho Da Impala Gente Ele é Maravilhoso Dá um brilho E uma durabilidade Na esmaltação Maravilhoso E já finalizei Aqui A minha esmaltação Hidratando As minhas cutículas Com o óleo Bifásico Também Da Impala Como eu falei Para vocês Eu finalizo Sim a esmaltação Mas eu também Antes de iniciar A esmaltação Eu também Faço a hidratação Das minhas cutículas Então eu começo Fazendo Aí a hidratação Mas eu também Finalizo A minha esmaltação Hidratando As cutículas E fica assim Simplesmente Perfeito As cutículas No lugarzinho Delas Onde elas Têm que ficar Para proteger As minhas unhas E esse foi O vídeo de hoje Eu espero Que vocês Tenham gostado Dessas dicas Lembrando Se você ainda Não é inscrito No canal Se inscreva Deixa o seu like Para dar uma força Para o canal E lembrando Que tem muito Vídeo de dicas Aqui no canal Para vocês Corre lá E eu aguardo Vocês no próximo No próximo vídeo Amores Beijo Beijo Tchau 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 Obrigado.